Jogando em casa, o Palmas saiu na frente do Matelândia, neste gol de Lucão, 1 a 0. O Matelândia empatou nesta tabela, gol de Tarcísio, 1 a 1. Na segunda etapa, Renan Toddi colocou o Palmas em vantagem. Mas no tiro livre, Carlos empatou 2 a 2. Nos últimos segundos, o goleiro Jaime do Palmas pegou a bola e de longe faria o gol. Mas o goleiro reserva do Matelândia, invadiu a quadra e evitou o gol da vitória palmense. A partida foi encerrada e o gol não foi validado. O goleiro do Matelândia expulso, mas final, Palmas 2, Matelândia 2. O Palmas encerra a participação na Ouro em décimo lugar. O Matelândia logo atrás em décimo primeiro.